Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um webinar E-Commerce de Impacto Smart Hint, na segunda temporada. Meu nome é Rodrigo Schiavini, eu sou o fundador da Smart Hint e eu gostaria de bater esse papo contigo, com o nosso convidado e queremos responder as suas perguntas. Pessoal, eu estou hoje transmitindo essa live de São Paulo. Eu quero saber você, de onde você está assistindo e, por favor, coloca ali, se na descrição você não colocou o seu nome da forma que fica fácil de ler, o seu nome e a sua loja virtual também que eu posso conversar com você, fica muito mais fácil. Desde já, se você tiver alguma dúvida, pode postar ali no 999 ou se você estiver assistindo direto pelo YouTube também pode postar no chat do YouTube que eu vou olhar esses dois pontos para poder conversar com vocês. A ideia é que a gente leve esse conteúdo, esse conteúdo rico para você mas que também a gente interaja com o passar do tempo. Nós vamos passar uma hora aqui conversando, então é ideal que vocês consigam interagir, tragam as suas dúvidas, vamos fazer um bate-papo legal. O e-commerce de impacto da Smart Hint, ele surgiu lá em 2018 quando nós colocamos o nosso produto para funcionar em milhares de lojas virtuais principalmente nas lojas virtuais de pequeno porte onde a Smart Hint trabalha efetivamente para ajudar na taxa de conversão. Na prática, o que a gente faz dentro de uma loja virtual? O que a Smart Hint faz? Ela personaliza o fluxo de atendimento do cliente. Então, para vocês entenderem, um cliente entra dentro da sua loja virtual a partir do momento que ele clica no primeiro produto, segundo produto vitrines vão surgindo na frente dele, vitrines de recomendação como, por exemplo, quem viu esse produto também viu quem comprou acabou comprando compre junto, sabe aquele compre junto que aparece um produto, mais outro mais outro, você pode colocar os três para dentro do carrinho? Então, nós fazemos isso de forma totalmente automatizada utilizando inteligência artificial Porém, a gente sabe que não é só isso que leva ao sucesso do comércio eletrônico Então, lá em 2018, eu comecei a receber muita solicitação dessa base de cliente rica que nós temos por demanda de conteúdo Foi aí que surgiu a ideia com o input do nosso cliente ou seja, nós trabalhando com o nosso cliente a gente entendeu que nós poderíamos fazer mais por você por essa base tão rica que nós temos E aí, nós criamos esse programa que se chama e-commerce de impacto e um smart hit que tem o objetivo de trazer conteúdo rico para que você possa aprimorar os seus processos dentro da sua loja virtual e com isso, conseguir galgar caminhos mais rápidos mais assertivos, com menos custos e ter mais sucesso no comércio eletrônico Na edição do ano passado, na primeira temporada nós fizemos 11 episódios Então, nós falamos sobre diversos assuntos nós falamos sobre, conversamos com fizemos um case, levantamos um case de sucesso com o Lucas da New Lens foi fantástico está gravado lá, pessoal inclusive, todo o playlist da primeira série do e-commerce de impacto a primeira temporada está toda gravada eu recomendo fortemente porque o conteúdo é um conteúdo muito atual muito rico ainda nós procuramos trazer coisas que são um pouco mais atemporal para que isso possa continuar reverberando continue trazendo conhecimento para você Depois, a gente falou sobre marketing de aquisição sobre qual a expectativa de usabilidade de layout planejamento de comércio eletrônico como você entrar no comércio eletrônico sem ser uma aventura de cara enfim, são 11 episódios que você vai poder assistir e agregar mais conhecimento de forma totalmente gratuita o nosso objetivo aqui é que você tenha sucesso sabendo desse impacto positivo que nós geramos aí no ano passado nós entendemos que isso não pode parar então hoje, oficialmente nós estamos lançando a segunda temporada do e-commerce de impacto smart hit e nós estamos com um convidado aí fantástico que é o Diego Santana da e-commerce rock que vai tratar o tema hoje de experiência de compras a gente vai abordar isso de uma forma ampla para que vocês tenham um entendimento que nós não estamos falando somente do que a smart hit faz, por exemplo dentro da loja virtual e sim, desde o começo desde o início de todo o processo até o final entrega atendimento do cliente e assim por diante então, Diagão gostaria de te convidar para você se apresentar aí para a turma por favor Obrigado, Rodrigo primeiramente pelo convite de participar desse programa eu já tive a oportunidade de participar também da primeira edição e estrear com você aqui com certeza é uma grande honra a gente falar de um assunto tão legal que eu gosto que é experiência de cliente bom para quem ainda não me conhece eu trabalho meu nome é Diego Santana já trabalho há 14 quase fazendo 15 anos já com comércio eletrônico e marketing digital sou especialista em Facebook e Instagram Ads para negócios campanhas patrocinadas usando as redes sociais professor aqui em São Paulo no e-commerce farejo também de Facebook Ads e CEO e fundadora da e-commerce Rocket que é uma aceleradora de lojas virtuais que em primeira mão o Rodrigo vai saber mais detalhes agora mas basicamente é um programa é um reality show de e-commerce onde eu tenho 20 lojas lá dentro já incubadas de diferentes segmentos e diferentes faixas de faturamento e eu tenho uma missão até dezembro fazer essas lojas venderem o máximo possível e mostrarem que é possível você chegar num resultado satisfatório independente do segmento que você atua ou do faturamento que você tem então vocês hoje que estão nos assistindo vão ter a oportunidade de conhecer esse programa vou deixar um link depois no final para vocês poderem se inscrever e participar e poderem assistir e terem insights no negócio de vocês para vocês conseguirem aplicar as técnicas que eu uso nessas lojas nas lojas de vocês também legal maravilha maravilha eu quero dar as boas-vindas para a Alessandra de Presidente Prudente para a Patrícia de São Caetano do Sul minha loja é a Santa Vaidade seja muito bem-vinda Pat Alessandra da loja Artesanato Cenários para Decoradores Infantil seja muito bem-vinda quem mais aqui Anderson Luiz Nunes da loja informática e eletrônico Serve Info seja bem-vindo Anderson Marcos da Paulinho Motos Santo André a Ana Pio seja muito bem-vinda Ana é da loja Frank de Santa Catarina seja muito bem-vinda legal super legal ver vocês aqui vamos lá Diegão queria saber o seguinte cara nosso tema de hoje é experiência de compras e eu quero saber o seguinte experiência de compras é bastante abrangente então fala para a gente onde a gente deve começar a colocar a visão colocar foco qual que é o começo da brincadeira bom esse é um assunto muito bom para a gente discutir que eu acredito que o e-commerce de sucesso ele é um e-commerce que trabalha a experiência de compra e a experiência de compra ela tem uma trilha a ser seguida não é simplesmente uma ação que você faça pontualmente no teu e-commerce que vai te garantir uma grande experiência de compra é um conjunto de ações de ponta a ponta que vão fazer essa experiência se intensificar e você ser uma loja completa e ter sucesso então o que eu trouxe aqui Rodrigo para a gente conversar alguns principais pontos é realmente essa trilha e o logista anotando todas essas dicas e com certeza colocando em prática a maioria delas então o start de tudo a fase 1 da experiência é você começar a trabalhar a experiência do cliente lá na aquisição dele quando você faz o anúncio para trazer o cliente para a loja é a partir daí que começa o ponto 1 da experiência de compra então você deve trabalhar lá na aquisição do cliente um anúncio com uma experiência bacana com imagens legais se possível usar criativos e anúncios dinâmicos para quem faça o cliente se interagir porque não também usar vídeos demonstração de produto é aí que você vai começar o encantamento do cliente até o final ali no pós-venda que a gente vai falar então o primeiro passo pessoal para vocês anotarem é trabalhem o cliente a experiência dele na aquisição trabalhem com anúncios dinâmicos com vídeos com anúncios criativos aproveite as ondas da internet para vocês conseguirem uma chance de fazer a experiência e o teu cliente ter uma experiência bacana quando ele vê o teu anúncio e querer clicar acessar o teu site e já começar a encantar ele logo nessa aquisição então essa é a primeira dica que eu dou legal? segunda dica é apresente um diferencial todo e-commerce tem um diferencial então vamos dar um exemplo tem pessoas que estão assistindo aqui com loja de artesanato loja de perfumes loja de eletrônicos existem milhares dessas lojas na internet qual que é o seu diferencial? então esse é um desafio para você que está assistindo agora descubra qual é o seu diferencial ou crie o seu diferencial para que você explore isso na aquisição do teu cliente tá? então a loja que tem um diferencial já está um passo a frente das outras lojas tá? que não estão nem pensando nisso querem ser só mais uma no meio de milhares então criar um diferencial para a tua loja que seja a melhor experiência de compra eu vou te proporcionar aqui você vai ser presenteado em comprar na nossa loja e etc você precisa criar um diferencial para que você atraia o cliente para dentro da tua loja então o desafio é crie um diferencial e com certeza agregue na experiência de aquisição de cliente essa é a segunda dica legal? terceira dica que eu preparei para vocês é caprichar no layout essa é uma outra uma outra fase do e-commerce que é muito importante depois que você encanta o cliente você não pode decepcioná-lo quando ele cair na tua loja ele precisa ver uma loja condizente com aquele anúncio encantador que você fez então quando ele entrar na tua loja a sua loja o layout precisa estar bem organizado a categorização a navegabilidade dessa loja precisa estar bem otimizada qualidade dos banners vitrines etc a gente vai até falar disso um pouco mais para frente mas caprichem no layout da loja virtual de vocês façam nos mínimos detalhes criem uma identidade visual trabalhem as cores da loja virtual isso vai fazer total diferença quando esse cliente encantado cair na tua loja e precisar ir até o checkout de uma forma limpa suave e legal para ele conseguir converter com vocês bacana? está ouvindo bem né Rodrigo? a galera também? perfeito quarta dica que a galera também não presta muita atenção quando a gente fala em revisar loja revisar layout todo mundo entra no computador e faz essa revisão e esquece o mobile galera o mobile é responsável pela maioria dos acessos da sua loja virtual hoje o acesso via dispositivos móveis e smartphones vem crescendo cada vez mais então navegue na sua loja pelo celular identifique possíveis falhas problemas ou melhorias que você pode aplicar porque as pessoas vão ser na verdade elas vão na verdade entrar na tua loja pelo dispositivo mobile pode ser que elas convertam via desktop que seja mas elas vão entrar pelo celular pelo smartphone então cheque a tua loja toda a experiência de compra do teu cliente pelo celular terminando esse webinar faz isso entra na tua própria loja pelo teu celular faz um teste de compra vai até o final veja se tudo está dando certo às vezes você identifica uma falha ali que você está perdendo conversão ou até mesmo perdendo experiência do cliente enquanto você não faz isso então essa é a quarta dica que eu dou para vocês bom vou até fazer uma promessa aqui Rodrigo depois que a gente terminar eu vou postar lá no meu Instagram um stories de cada tópico que a gente está falando para o pessoal relembrar e aplicar a mão na massa beleza é só não esquecer isso aí que a gente está falando bom outra coisa que eu recomendo muito evite os sustos inesperados na loja virtual de vocês o que é sustos inesperados é você configurar um gatilho de um chat online abaixo do tempo médio da pessoa no teu site o cara está 20 segundos no teu site o chat vai e aborda ele já começa a chamar ele para tudo entendeu então tomem cuidado com sustos inesperados aquele pop-up que você quer capital e-mail da pessoa a qualquer custo na loja virtual existem estratégias para vocês conseguirem fazer isso acontecer tá então a gente vai comentar um pouco da ferramenta da Smart Inch também tudo mas evitem os sustos desnecessários então não aborde o cliente num gatilho automático antes do tempo médio dele no site porque você vai acabar afastando mais pessoas e diminuindo o tempo médio das pessoas no teu e-commerce tá então trabalhem isso e eu acho que eu posso falar aqui que a sexta dica antes da gente comentar outros assuntos seria revisar tudo que tem no teu site revisa links quando você clica eu cansei de entrar essa semana mesmo um cliente me mandou uma loja falando que tava pronta olha a minha loja como é que ficou tal aí a primeira coisa que eu fiz eu vi o banner home eu cliquei no banner home e o link quebrado não direcionava pra lugar nenhum falei pô cara já tive uma experiência negativa aqui eu entrei vi um banner bonito mas quando eu cliquei não caiu em lugar nenhum revisem todos os links da loja de vocês veja se tá tudo funcionando porque às vezes ali deve ter um problema na tua loja virtual que você tá fazendo uma experiência negativa nos clientes e você nem tá sabendo legal então essas são as seis primeiras dicas pra vocês melhorarem a experiência na loja de vocês legal Diego isso é muito real cara é muito comum você entrar em loja virtual a gente tem milhares de lojas que são clientes da smart range e cara a hora que você o simples fato é você entrar dentro da home sai quatro cinco seis pop-ups assim do nada um quer captar e-mail o outro vem um push notification o outro vem um treco brilhando do lado esquerdo nos chamando a atenção aí vem um outro pop-up do lado cara isso é horrível na experiência de home é importantíssimo você tomar cuidado com relação ao que você carrega na loja e a gente tem por experiência aqui o nosso aplicativo por exemplo na grande maioria das plataformas Diego é instalado com um clique só isso tem um lado bom que facilita a instalação só que tem um lado que é complicado porque muitas vezes a lojista ele instala ele não sabe porque está instalando ele não lê o que está instalando e aí começa a funcionar isso o nosso até não impacta tanto porque entra em vitrines o pop-up de retenção ele aparece em pontos estratégicos e tem que ser ativado então requer um pouquinho mais de conhecimento então não agride tanto mas tem muitos outros que são push notification que vai funcionar na hora outro banner que aparece no outro canto começa a funcionar na hora ele não sabe nem aonde vai funcionar e isso vai carregando da loja virtual e traz essa questão da experiência negativa quando o cliente entra na tua loja ele tem que fechar um, dois, três, quatro, cinco para começar a navegar na tua loja pense no trabalho que você já gerou isso é ruim pode pegar pega lojas grandes usa como benchmark lojas grandes vê se ela faz esse mesmo tipo de comportamento veja como ela se ela surgir vai surgir talvez um push notification em cima talvez uma captação de e-mail mas cara não pode nunca coisa sobrepor tem que tomar muito cuidado isso para não gerar essa experiência negativa e depois que a gente entra na loja o cliente já está dentro da loja virtual aí nós falamos sobre experiência dentro da loja um pouco disso que nós já ainda estamos aqui o que você considera como uma experiência o que o cliente pode o lojista pode trabalhar dentro da loja virtual para poder incrementar essa experiência de uso na loja virtual dentro do processo on-site legal bom uma coisa que eu reparo muito Rodrigo eu gosto até de falar e reforçar acho que eu já falei isso no primeiro webinar em todos os webinars que eu faço a vitrine da loja virtual embora a gente comentou um pouco agora eu quero reforçar essa informação pessoal os lojistas não atualizam a vitrine da loja virtual não usam o recurso é uma coisa simples a mesma coisa pensa que a loja virtual é uma loja física se você não mudar a vitrine acabou aquela loja já passou o pessoal já está vendo a mesma coisa e pronto existe uma taxa chamada de taxa de visitantes que estão retornando a tua loja tem um termo em inglês mas eu vou falar em português que foi mais fácil é o returner visitor e essas pessoas estão visitando a tua loja novamente e vendo a mesma coisa a mesma vitrine os mesmos produtos uma das soluções da Smart Hint que eu gosto muito é isso as vitrines dinâmicas e trabalhadas personalizadas para cada usuário então isso é uma coisa que eu adoro mas independente da ferramenta que já está rodando vocês têm a vitrine fixa de vocês então atualizem a vitrine de vocês façam essa vitrine a cada 15 dias troquem os produtos de start mudem os produtos mais procurados ou porque não as promoções façam esse mix que isso vai fazer sentido para vocês vocês vão entender que o simples fato de trocar isso já vai dar um ar novo para a loja vocês vão perceber mais tempo médio da loja aumentar e os clientes interagindo mais no e-commerce de vocês legal? Bom, Rodrigo queria falar um pouco agora de cálculo de frete ferramentas aí deixa eu só deixa eu só fazer um adendo Diego nesse que você estava falando eu estava ligando de novo o meu som aqui porque se não capta qualquer barulho que eu faço aqui vai na tela na tua frente a gente vê muitas vezes principalmente as lojas virtuais em menor porte porque é uma realidade não só aqui como em qualquer lugar do mundo muitos empreendedores iniciando a operação dentro do comércio eletrônico e normalmente a pessoa tem duas às vezes três jornadas ontem mesmo eu falei legal que eu estava andando aqui em São Paulo no Uber e aí a gente conversando sobre o comércio eletrônico e tal o cara o motorista se interessou começou a perguntar até que ele falou eu tenho uma loja virtual eu saio daqui agora às seis horas eu paro de trabalhar com o Uber e vou atender meus clientes na loja virtual isso é uma realidade de milhares e milhares de pessoas e a gente vem numa proposta de pelo menos no front-end da loja tanto na página do produto no carrinho de compra a gente tirar a demanda do trabalho dessa pessoa porque ok tem as vitrines manuais você quer fazer uma oferta dentro do produto você quer potencializar ele em específico aquele grupo de produto ok ele está lá está bacana pode usar sem problema nenhum mas muitas vezes você precisa também ficar constantemente cuidando porque ela pode acabar o estoque quebrar a grade ficar faltando um pedaço é bem comum você ver que está rolando a home e você ver produto faltando na loja porque a pessoa não viu que terminou não foi lá e repousa o produto e assim por diante e nós temos várias lojas que tiraram todas as vitrines manuais 100% das lojas da loja é a vitrine da Smart Indie uma delas por exemplo é a Sugar eletroeletônicos a Sugar utiliza a Smart Indie já há mais de ano e todas as vitrines da loja são vitrines automatizadas por nós isso traz benefícios além desse de trazer sempre atualizado o produto sempre novidades então o que as pessoas estão comprando agora o que estão vendo agora as ofertas especiais ele também personaliza como por exemplo trazer a vitrine recomendada para você que é 100% com base no perfil de consumo da pessoa ela só aparece e só tem sentido de aparecer uma vitrine recomendada para você quando ela reconhece valor agregado a gente tem aí alguns players que dizem que fazem que tem inteligência artificial e tal e o cara a partir do momento que ele aparece ele já aparece com essa vitrine como assim recomendado para mim se você não me conhece se nunca me viu a primeira vez que estou entrando na loja virtual e como é que para mim recomendado para mim é igual para o outro que é igual para o outro ou seja é falcatrua é fraude tem que tomar muito cuidado com isso então cuidado muito com a comunicação utilizar uma tecnologia que seja adequada que seja profissional a favor da tua loja virtual e que seja automatizada você não precisa ficar fazendo manutenção disso a gente recentemente lançou uma vitrine que está fantástica está aumentando bastante a taxa de conversão que é a Compre Junto só relembrando pessoal a Compre Junto acho que a maioria de vocês conhece já deve ter visto por aí ela é uma vitrine que aparece normalmente na página do produto aí ela mostra essa vitrine mostrando esse produto em 5 questões que você está na página mais outro que tem a ver com ele ou seja compra casada e talvez um terceiro produto e aí você pode enrolar esses produtos e fazer uma combinação adequada por exemplo você está olhando uma bermuda vem uma camiseta e vem um tênis e você pode colocar esses três produtos para dentro do carrinho com um único clique essa vitrine que ela quando bem formatada bem trabalhada e quando você vê por aí você vê que as pessoas foram lá e configuraram isso ela converte muito porque ela gera essa compra casada e nessa tecnologia que nós lançamos isso é completamente automatizada 100% feito pela inteligência artificial com regressão de imagem ela descobre qual que é o produto ela sabe que um tênis é um tênis que um sapato é um sapato que uma bolsa é uma bolsa ela sabe a cor da bolsa ela sabe se é de couro ou se é de tecido e ele faz esse match de informações junto com o comportamento das milhares e milhares de consumidores que ela já conhece o perfil então ela vai agregando e vai montando essas estruturas de compra junto isso é mais uma novidade que entrou para o mercado agora esse ano e que está funcionando muito bem a gente está na grande maioria das plataformas principalmente as que estão integradas conosco através de API elas já estão funcionando a gente precisa necessariamente saber de todos os produtos os seus SKUs e suas variações então se uma camisa por exemplo tamanho PMG eu preciso saber dessa informação para poder já mostrar na hora desse compra junto as opções PMG para que a pessoa configure eu quero a minha camisa G que eu quero meu sapato número 43 eu quero minha calça número tal porque ela vai automaticamente para dentro do carrinho então precisa obrigatoriamente estar selecionado porque o carrinho de compra ele só aceita um SKU identificado então para as plataformas que nós temos integrações hoje por API nós já temos essa informação a gente já está funcionando já está ok já está levando a taxa de conversão e para as plataformas que a gente tem ainda integração através de XML elas estão trabalhando junto com as plataformas para melhorar isso e também oferecer porque a tecnologia está pronta a gente só precisa da informação da loja virtual a partir do momento que a gente tem a informação da loja virtual ela começa a funcionar e começa a recomendar então isso é mais um exemplo de o que a gente pode fazer para poder incrementar essa experiência do usuário dentro da loja virtual você está ali observando um produto e de repente a loja se volta para te atender ela é uma vendedora como se fosse uma vendedora pessoa real trabalhando dentro do virtual para te oferecer mais um produto que tem a ver com a tua estrutura então eu só queria complementar isso Diego e antes de passar a informação para você passar a bola para o professor eu queria dar mais alguns alguns bem-vindos aqui para Lidiane Lidiane seja muito bem-vinda o Pedro Henrique o Pedro Henrique está falando bem de você aqui Diego falou assim Diego seus prints de campanha ads me inspiram a Lidiane é de Recife quem mais que está aqui com a gente o André Cortez do Federize Mais que é um programa de fidelidade Marcos quem mais está aqui o Nestor Marques grande Nestor tudo bem contigo seja muito bem-vindo ao nosso webinar pessoal se vocês tiverem dúvidas sobre esses temas que nós estamos conversando por favor escrevam escrevam sua dúvida que eu vou ler as perguntas faça as perguntas aqui live para o Diego Diego eu queria saber o seguinte já que a gente falou nos processos on site aumentar a experiência depois eu quero até voltar nesse assunto ainda que eu não falei sobre a importância da retenção de como segurar o cliente da melhor forma possível mas eu queria agora avançar um pouquinho no assunto e falar sobre ali na parte final então nós falamos nós trouxemos o cliente para a loja a gente atendeu bem o cliente montou um carrinho de compras para ele e agora eu queria saber o seguinte o que mais o que mais que a partir daí a gente pode fazer para encantar esse cliente para fazer com que ele goste desse processo da experiência que ele teve dentro da tua loja e queira voltar que eu acho que esse é o principal objetivo a gente quando vai em algum lugar que a gente gosta a gente quer voltar para esse lugar se a gente vai num lugar que a gente não gosta a gente não quer mais voltar para esse lugar então elevar a experiência de compra não só aumenta a taxa de conversão como aumenta a taxa de retenção então Diego o que pode ser feito a partir do carrinho para frente na sua visão? Show retenção recorrência aumenta tudo então acho que é um trabalho que tem que ser feito cara eu sempre falo uma coisa bem interessante para você melhorar a experiência do cliente você tem que sempre revisar o teu e-commerce então novamente eu reforço aqui essa informação antes da gente falar do próximo passo pessoal chequem sempre cálculo de frete se o pagamento está funcionando analisem a loja de vocês diariamente diariamente entra faz um pedido testa tudo para saber que o dia está excelente que tudo vai correr bem legal? então não deixem de um dia fazer isso porque às vezes um dia que você deixe de fazer o frete está dando errado alguma coisa está acontecendo você começa a perder de conversão naquele dia até você identificar o que está acontecendo já foi tarde demais beleza? tem uma ferramenta Rodrigo que eu gosto de usar muito eu vou divulgar ela aqui para vocês ela é uma ferramenta que mapeia o mouse do teu cliente dentro do site dentro do e-commerce e você consegue entender o que esse cara está vendo aonde ele está mais parado e em que momento ele está abandonando o teu e-commerce olha que incrível a gente sabe que o mouse a seta é basicamente o olho do cliente a mesma coisa que o touch que a pessoa está mexendo no mobile então imagine você saber aonde ele está olhando aonde ele parou mais para prestar atenção e em que momento ele abandonou a tua loja então é uma ferramenta que ela tem um trial uma ferramenta que dá para você no próprio trial usar esse recurso e testar na loja isso ajuda muito a melhorar a experiência do cliente ela chama Hotjar então quem tiver aí o Gabriel acho que está com o comando aí do chat escreve esse nome Hot de quente já J-A-R pessoal depois testa essa ferramenta no e-commerce de vocês vocês vão ver como que faz sentido e vocês vão conseguir identificar muito o erro aí da loja de vocês que está fazendo os clientes saírem e abandonarem tá e naquelas áreas mais quentes por que não trabalhar banners promocionais informações importantes onde eles estão olhando mais legal essa é outra dica terceira dica aí da segunda fase aí da parte da experiência caprichar na descrição e foto o que eu vejo de descrição só com duas linhas e produto só com uma foto é demais então assim é triste ver isso realmente é muito triste e cara o cliente percebe isso não adianta você fazer todo esse encantamento caprichar no layout fazer tudo isso que a gente está falando o cara vai lá no produto olha a descrição tem duas linhas pô e ainda é copiado e colado do fornecedor ou do concorrente pelo amor de Deus não vai rolar galera entendeu vamos trabalhar a descrição vamos colocar dicas de conservação desse produto montagem vamos colocar vocês tem todas essas informações na mão você só precisa pegar isso e uma vez só colocar isso na loja não precisa colocar de novo entendeu é um trabalho que você faz e quanto mais original melhor né Diego porque a indexação do Google é algo extremamente importante e texto copiado e colado tem penalização é importante falar isso para todo mundo e quanto mais você conseguir falar no linguajar do seu cliente mais fácil você tem de que o cliente entenda para que serve aquele produto uma vez eu vi um estudo que foi feito de usabilidade e um dos pontos era isso exatamente o texto né que se copiava o texto do fornecedor colocava lá dentro ele estava falando de um fogão e aí falava os termos técnicos do botão de ligar o fogão era um negócio que eu jamais tinha ouvido falar daquele botão e estava escrito botão e blá 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 que ninguém entende nada algo totalmente desnecessário que não serve para nada a não ser para alguém que está necessidade técnica ou seja não é para vender o fogão ou seja se atrai público errado ainda então extremamente importante uma descrição bem feita uma descrição original principalmente com o linguajar da sua loja conversando com o seu cliente justamente você falou uma coisa que eu ia até comentar que vai de encontrar uma outra experiência que eu tive com o cliente ele vem de artigos técnicos e industriais né e a descrição estava gerando muita confusão as pessoas estavam ligando para o e-commerce para perguntar como é que usava aquilo etc estava tudo escrito mas estava muito técnico aí eu perguntei para um dos vendedores que atendia essas ligações eu falei cara quantas vezes você responde essa mesma pergunta cara umas 15 vezes por dia eu falei você nunca parou para pensar que você pode pegar essa resposta e colocar na descrição e resolver esse problema aí ele falou pô é mesmo cara vamos fazer isso aí ele foi trocou toda a descrição do e-commerce do jeito que ele falava com os clientes com a mesma linguagem cara dá duas ligações por dia uma ligação por dia resolveu um problema assim de uma forma rápida então por que vocês não pegam todos esses argumentos que vocês usam de vendas coloca na descrição com a linguagem de vocês digita entendeu uma vez só um trabalho único que vai fazer todo sentido lá pra frente aqui com a gente Diego a gente sempre fala né a gente trabalha com o cliente não é para o cliente trabalha com o cliente e a gente começou a receber demanda do nosso chat todo mundo que é cliente da Smartin sabe tem o chatzinho no canto lá que fala com a gente na hora a hora que precisa ele a chama lá a gente atende na hora e ele começou a receber muita demanda qual que é a lógica dessa vitrine de recomendação que enviou esse produto também qual que é a lógica dessa vitrine os mais vistos agora o que é a lógica dessa vitrine frequentemente comprada junto e mais uma outra pergunta que eu estou vendo aqui todas as vendas estão fazendo no meu analytics estava fantástico só que ele veio um termo em inglês lá que a pessoa não conseguia traduzir o termo com a vitrine em si aí eu vendo isso eu falei óbvio que a gente tem que parar de ter que responder um a um é deficiência automaticamente deficiência na aplicação a aplicação não está conseguindo transmitir a informação que precisa que está deixando com dúvida o nosso cliente e agora recém lançamos faz acho que 15 dias estou no ar do lado de cada uma das vitrines o cara acessa o back office ali da smart hit clica lá em recomendação aí do lado de cada uma das vitrines tem um pontinho de interrogação que o pessoal só passa o mouse em cima esse pontinho de interrogação abre um textinho e conta pra ele a lógica de cada uma das vitrines e qual que é o nome dessa vitrine dentro do analytics é a chave dela do analytics cara a gente não teve mais nenhuma nenhuma nenhum chamado em cima disso ver como funciona ouvir o cliente e trabalhar pra ele a mesma coisa aconteceu dentro do nosso back office no painel principal a gente tinha muita demanda o cliente mandava assim o que é taxa de conversão 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 era o índice mais procurado também fizemos a mesma coisa colocamos um pontinho de interrogação do lado de taxa de conversão sai um texto até grande porque ele é importante você ver explicar eu faço simulação a cada mil pessoas que entraram essa tua taxa de conversão é 1,6 então vai sair 16 pedidos zero acabou a nossa necessidade de responder e a gente faz isso porque a gente quer parar com responder não a gente quer deixar com que o cliente que as pessoas elas tenham independência e quando ela precisa saber de alguma coisa ela saiba rápido ela resolva a questão que ela está em dúvida foi pra isso que a gente fez automaticamente a gente acabou com os chamados em cima desse tipo de dúvida mas a gente conseguiu levar uma experiência melhor pro cliente que agora ele não tem mais dúvida quando ele teve dúvida ele vai lá e sanar dúvida ele está resolvido ele não fica mais naquela expectativa de tentar entender o porquê que aquilo lá ou seja o conteúdo o texto para esclarecer na internet é extremamente importante show é isso mesmo cara e você vê como é que um pequeno ajuste uma pequena pausa pra você pensar o que você pode fazer e executar faz todo sentido lá na frente e elimina trabalho legal pessoal então a gente falou de descrição reforcei novamente imagens produtos sempre com mais de uma foto trabalhem a experiência da imagem também isso vai fazer sua conversão ser muito maior experiência é igual conversão eu sempre uso essa fórmula aqui dentro então melhor experiência melhor conversão tudo vai dar certo não dá sorriso lindo no final dessa história legal bom depois disso facilitar o checkout então o que é o checkout o checkout é aquela etapa final a etapa crucial o cara foi convencido por você pelo anúncio foi convencido por você pelo layout entrou na página do produto foi convencido por você fez o cálculo de frete não deu nenhum erro foi convencido pra ir pro carrinho e check out que é a página final de colocar os dados de pagamento e aí ele não pode você não pode perder esse cara aí entendeu passou várias etapas com ele nessa etapa você não pode fazer ele ir embora então o checkout Rodrigo ele precisa ser simples navegável fácil de interação evitem perguntas desnecessárias eu já peguei vários casos de e-commerce que eu cheguei no cara e falei olha o seguinte por que você pede o RG do cara no carrinho o cara não sei estava aí falei estava aí mas é uma etapa mais que o cliente vai ter que preencher é uma chateação mais que ele vai ter se ele não lembrar o RG dele ele vai parar na compra vai parar pra lembrar o RG pode ser aquele raciocínio e falar depois eu compro isso aqui entendeu acabou perdeu o cara ali então assim elimine perguntas desnecessárias entendeu pergunte só o necessário óbvio pra você conseguir levar esse cara até o final e ele converter o mais rápido possível tá junto com o checkout Rodrigão maior mix de formas de pagamento e maior mix de formas de entrega isso é uma coisa que eu falei semana passada numa live que eu fiz com a Edi uma profissional de logística que eu falei é o seguinte galera tão importante quanto o mix de produtos na tua loja virtual é o mix de formas de pagamento e de frete e logística porque tem pessoas que não gostam do PagSeguro preferem o mercado pago ou vice-versa se você trabalha só com uma forma específica você pode eliminar uma pessoa no checkout por apenas não trabalhar com outra forma de pagamento e a mesma coisa com correios ah eu não quero minha encomenda pro correio porque eu já tive um problema eu prefiro uma transportadora ah ele vê que você não tem transportadora só trabalha com correio você pode perder uma venda aí então trabalha o mix de forma de pagamento o mix de logística e a pessoa vai se sentir entregue que você tem todas as opções para atender ela depende mais dela do que de você para ela converter então é uma coisa que eu sempre gosto de falar Rodrigo boa legal legal e aproveitando já que a gente está no checkout vamos explorar um pouquinho essa questão do abandono que é outra um problemaço que tem aí na internet advindo da facilidade que você tem de poder fazer um comparativo de preço por exemplo então é bem natural na internet esse é um comportamento comum que a pessoa vai lá escolhe qual que é o produto que ela quer coloca no carrinho forma o carrinho e ela sabe o preço que ela vai ter e aí seguindo tudo isso que o Diego falou opções de transporte preços de frete etc ela fala assim puxa vida normalmente ainda as lojas possuem um campinho lá um cupom de desconto ela fala puxa vida e agora bem que eu podia ter um cupomzinho de desconto ou vou procurar esse produto num outro lugar pra ver se eu não encontro ele um pouquinho mais barato como eu falei é uma característica da internet isso e aí no momento que a pessoa vai sair quando ela passa o mouse em cima ali que ela chega naquela parte onde digita o URL do site vai pro Google etc ela pode ser abordada com um pop-up de retenção que esse é o nome que a gente chama das campanhas de retenção e qual que é o segredo aqui da parada pra quando o negócio acontecer mesmo pra funcionar eu vejo muitos pop-ups por aí que mostram uma seleção de produtos então vai embora aparece um monte de produto e não oferece nada de benefício pro cliente ele vai falar cara, beleza apareceu um monte de produto aqui beleza mas o que eu queria era outra coisa eu queria um benefício na verdade então ali no fechamento do pedido o que você pode oferecer ali no check-out na hora de sair a hora que a pessoa tentou sair a gente tem lá uma loja aqui conosco que se chama coach aquela de bolsas bonitas que a mulherada adora e tal e ela utiliza essa tecnologia tecnologia de retenção personalizado pra ela e tal então o que ela faz quando o cliente vai tentar procurar essa bolsa porque a coach ela vende a bolsa dela mas milhares de outras lojas também vendem a coach e ela pode tentar encontrar de repente um benefício uma outra loja que dê um benefício um desconto e a hora que ela vai tentar sair a coach dependendo do produto ela oferece esse cupom um cupom de desconto e aí o que ela faz ela estoura explode esse pop-up na frente do cliente falando pra ele olha só a última chance de você levar essa bolsa você tem aqui tem um contador regressivo 60 segundos pra aproveitar esse cupom de desconto X que vai te favorecer em tanto de desconto então clique aqui e utiliza agora e aí ela clica naquele botãozinho eu quero o cupom é automaticamente colocado dentro do carrinho e já oferece pra ela o desconto estudos mostram eu digo pra gente que nesse local a cada 100 pessoas que abandonam o carrinho 10 efetivamente comprariam não precisaria ter colocado o cupom né a dúvida que muita gente ah mas ele ia comprar mesmo assim 10% apenas comprariam sem cupom nenhum 90% naquele momento do check out saindo perda de cliente 90% perde o cliente e um dado mais importante ainda mais impressionante de cada 100 vezes que seu pop-up aparece e é clicado no botão eu quero tem 40% de taxa de conversão Diego a cada 100 pessoas que clicam eu quero 40 fecham a gente sabe que a taxa de conversão média no comércio eletrônico no Brasil é de 1,65% cara taxa de conversão de 40% veja a efetividade dessa funcionalidade que nós falamos de aumentar a experiência de compra você veja você está atendendo uma demanda do cliente o cara estava indo buscar um benefício seja um desconto seja um cupom estava indo buscar e você reteve ele e deu aquilo que você queria e ele foi lá e concretizou a venda ou o cliente não sabe reconhecer isso ele acha que vai morrer aquela promoção e se ele não pegar o cupom realmente ela morre ele não consegue nessa semana a gente estava numa feira e dois clientes vieram falar com a gente conversar com a gente que eles acham barato e que muitos consumidores ligam para a loja e falam assim poxa apareceu aquele pop-up eu não aproveitei e perdi perdi a promoção não tem como passar para mim e eles dando risada ah não tem é um processo que é automático da loja se tem que ter aproveitado na hora e tal que gera compra por impulso ou seja não pode ficar passando mesmo e quando você tem um cupom aberto na loja o cara volta na hora que ele quiser e até não volta muitas vezes por N motivos agora o cupom que se apresenta naquele momento tem tantos segundos para fechar ele gera compra por impulso e por isso é o motivo da alta taxa de conversão Diego antes de te passar a sequência deixa eu só dar um oi para mais algumas pessoas que estão nos acompanhando nós temos aqui agora com a gente deixa eu pegar aqui só um recadinho que a Lidiane falou que é cliente de nós dois Diego ela usa a gente ótimo aqui a Ana Pio falou que é bem triste mesmo quando você falou que é triste de ver uma ou duas linhas na descrição do produto o Rafael Savoy seja muito bem-vindo Rafael está mandando um oi aí de fala Rafa tranquilo já mandou um foguetinho aí show de bola é está chamando as perguntas básicas do dia aqui nome, endereço telefone e aniversário está vendo Rafael pessoal se vocês tiverem dúvidas escrevem ali no chat que eu vou fazer as perguntas direto diretamente para o Diego então conforme vocês forem respondendo eu vou forem perguntando eu vou passando para ele tá Diego teve pergunta aí já então do Rafa é isso? teve uma pergunta do Rafa né ele quer o nome endereço, telefone e aniversário é isso que ele quer tá ele perguntou aí o que são as perguntas básicas do check-out que a gente estava comentando agora entendi vai lá então o que que acontece quais são as perguntas básicas hoje nome endereço telefone e CPF aniversário é uma pergunta legal de fazer é só que o que que você faz com o aniversário das pessoas hoje você vai mandar e-mail marketing você vai realmente se comprometer em fazer um trabalho com esse dado porque eu já vi várias pessoas colocando esse campo e não fazendo absolutamente nada então se for algo que você não vai trabalhar não pergunte ok? se você realmente for trabalhar vai mandar e-mail de aniversário vai mapear a idade das pessoas para saber perfil de compra legal se não não adianta você ficar captando e colocando mais e mais informações no check-out sendo que você não faz nada com esses dados beleza? bom vamos lá Lilian agora a gente chegou no final a gente escolheu a nossa forma de pagamento fechamos pagamento frete etc fechamos o pedido não termina certo? tem mais para frente tem galera tem mais uma etapa aí a fase 3 da experiência que é a fase muito importante também então é aquilo que eu falo isso que a gente está falando são fases e passo a passo mas não adianta se chegar na fase 3 e você não fizer bem feito também então a experiência acaba por tudo ali vamos lá quais são os pontos da fase 3 de uma experiência de um e-commerce a primeira que é a primordial isso deveria ser praxe caprichar no atendimento do consumidor tá? então se você fizer um atendimento bacana pro teu cliente desde o começo da loja quando a pessoa entra vai navegando vai fazendo todo esse trabalho com o com o com o teu cliente no caso que entra na loja todo aquele atendimento personalizado e guiando ele até o checkout isso já é um ponto pra tua experiência de e-commerce tá? então capricha no atendimento de ponta a ponta legal? tenha sempre um canal de dúvida ok? tenha sempre um canal de dúvidas quando você tem um canal de dúvidas você consegue eliminar perguntas desnecessárias e ajudar o teu cliente a achar mais fácil a resposta que ele procura sem necessidade de acionar um atendente ou um saque naquele momento então crie um atendimento um canal de dúvidas pegue as principais perguntas que vocês têm e crie esse canal e façam isso acontecer bacana? tá tudo ok com o áudio e com o vídeo? tá sim tava com o vídeo não sei porque travou ó tá travando deixa eu tirar aqui não sei porque ele travou comigo e a hora que você tava falando ele tava aparecendo eu ainda mas tá tudo certo já forcei aqui pra voltar pra você pode mandar maravilha beleza ok então vamos lá a gente tava falando aqui de ter um canal de dúvidas da importância de você ter esse canal de dúvidas pra conseguir fazer eliminar perguntas necessárias e responder mais rapidamente teu cliente a terceira dica seguinte o canal o contato personalizado com o cliente o que é o contato personalizado com o cliente? é você falar a mesma língua que ele legal é você exatamente fazer o seguinte chamar ele pelo nome ter uma linguagem própria da tua loja virtual isso vai fazer toda a diferença na hora de você ter uma experiência de contato com o cliente então vamos juntar os pontos agora caprichar no atendimento ao consumidor tendo um contato personalizado com o cliente vai fazer que com a experiência de atendimento seja a melhor possível legal outra dica também a quarta dica da fase 3 é caprichar na embalagem isso eu não preciso falar para vocês lojistas é obrigatório você ter uma embalagem bem bacana que chame a atenção a embalagem é a primeira impressão que o cliente vai ter da loja de vocês então quando ele receber o produto quando ele olhar ele já vai entender a experiência dele vai ser aquilo entendeu? ele está na verdade faz tempo esperando aquele produto e quando chegar aquele produto na mão dele ele precisa chegar bem alinhado ok? e também a rastreabilidade dessa encomenda você conseguir posicioná-lo de ponta a ponta por e-mail ou sms ou whatsapp aonde exatamente o produto dele se encontra até chegar na casa dele então a gente trabalhou da experiência desde a de trazer ele para a loja até a experiência de ir rastreando e mostrando para ele ponta a ponta onde está o produto dele então isso aí é um outro trabalho muito interessante que faz todo sentido na hora de você trabalhar a experiência de compra do cliente estamos quase chegando na experiência de pós-venda já porque quando você faz esse trabalho o cliente certamente vai se motivar ainda mais em avaliar você depois legal? o que acontece? quando a pessoa recebe esse produto você pode trabalhar uma estratégia de unboxing que é justamente incentivar ele mandar um vídeo ou foto dele abrindo a caixa em troca de um cupom de segunda compra e você vai estar recebendo um conteúdo riquíssimo de um cliente que está recebendo o teu produto naquele momento e vai dar um cupom incentivando ele a comprar de novo na tua loja então se você fazer um trabalho bem feito ele vai mandar esse vídeo para você numa boa super feliz porque ele gostou da experiência de comprar com você você vai pegar esse vídeo vai trabalhar anúncios de remarketing vai mostrar no teu site que os clientes estão satisfeitos de você recebendo e todo esse sistema que a gente está falando aqui para vocês de fases vão se completar e vão fazer sentido vira um ecossistema de experiência perfeita na loja então trabalhem o unboxing do produto incentivem as pessoas a mandarem fotos dos produtos que elas estão usando em casa marcarem a tua loja nas redes sociais e com certeza vocês vão conseguir alavancar ainda mais a experiência das pessoas que estão entrando e também das pessoas que compraram com você e para finalizar o pós-venda clássico que é aquele e-mail pedindo uma avaliação da loja experiência pergunte converse com o teu cliente depois da conta tá o cliente ele não acaba não acaba ali depois que ele comprou e recebeu você precisa conversar com ele lidar com ele ele vai voltar a comprar vai voltar a te indicar e muito mais forte porque se ele teve toda essa boa experiência não faz sentido você deixar de se comunicar com ele então vai continuar mandando e-mail vai se comunicar com ele até ele voltar a comprar ou te indicar por algum motivo legal então utilizem todas essas técnicas que é o final da fase 3 realmente para que você consiga intensificar as tuas vendas naturalmente a gente não falou nada de anúncio aqui né Rodrigo só de estratégias que podem fazer aumentar as vendas usando trabalhando melhor a experiência do cliente então a gente não falou em gastar dinheiro com o Google com o Facebook nada nós estamos falando dicas e técnicas que vocês podem fazer para vocês conseguirem alavancar as vendas e vão conseguir se aplicarem o máximo de tarefas possíveis aí show maravilha Diego maravilha e eu tive numa feira no ano passado e que lá nos Estados Unidos experiência de compras esse assunto que eu estou tratando hoje pode ser novidade para muitas pessoas mas lá fora é uma coisa que já é já se faz e quando você falou do unboxing eu lembrei de uma pesquisa lá que foi passada em uma das palestras que eu assisti e essa pesquisa mostrava que você tem na hora no momento que o cliente recebeu o produto na sua casa começa assim quando eu recebo o produto na casa a gente tem aquela sensação de praticamente estar ganhando um presente a gente brinca comprar na internet é se presentear no futuro então você está recebendo aquele produto na sua casa aquela sensação gostosa de você abrir aquele produto que você comprou você quer ver ele e segundo a pesquisa você tem 40 segundos em média 40 segundos de dedicação exclusiva do cliente com a sua marca ele não pensa em mais nada ele só quer saber daquele produto que ele comprou então é um momento fantástico para você impressionar ele de alguma forma você deu várias dicas mandar um cupom adicional convidar ele para fazer um box convidar ele para fazer a gravação que você vai colocar ele no site você tem um momento que ele está ali a 100% para você a sua comunicação direta com ele por isso que na caixa também se você puder personalizar a caixa com o seu nome ou a fita que você enrola ela com o seu nome o seu nome para que isso fique marcado na cabeça da pessoa para que ela lembre que foi gostoso aquele momento não necessariamente precisa ser consciente isso pode ser inconsciente você conseguiu de alguma forma marcar com a com a experiência ali da abertura tem várias empresas que fazem isso uma das mais famosas eu acho que é a Apple com relação a experiência de você abrir a caixa eles sempre trataram muito bem isso como que a pessoa ia abrir a caixa ia pegar o seu produto qual o prazer que ele teria de fazer aquilo tudo isso para transformar o processo que você viveu em algo que tem uma lembrança alongada porque afinal de contas tem uma marca por trás disso uma marca que ela é comercial ela quer que você tenha fidelidade você quer que recompre assim por diante então extremamente importante quando você falou do unboxing eu lembrei dessa feira da Shopping Online que foi nos Estados Unidos e que eles pegaram vários exemplos e esse ficou muito marcado para mim dos 40 segundos exclusivo com a sua marca que eu acho que faz total diferença show e você falou o exemplo da Apple que é perfeito por que será que a caixa é tão ajustadinha a caixa de cima com a de baixo o pessoal acha que é porque hoje não galera tem uma experiência de você abrir o produto aquela demora do produto aparecer e você conseguir ter essa sensação isso é tudo pensado a galera pensa que não não tem nada a ver isso tem tudo a ver então a todas as caixas pode comprar um Macbook qualquer coisa que for da Apple você vai abrir você vai ver que existe uma experiência ali não dá para você puxar de uma vez tem um tempo que tudo acontece para você sentir mais experiência de compra ali exatamente vou ler umas perguntas aqui Diego o Leandro o Leandro fez deixa eu só ver se está certo aqui a imagem faz o seu favor para mim Diego veja embaixo no teu micro se você não está setado para forçar a aparecer a minha tela porque se eu tiro do automático só aparece eu e aí para fazer com que você eu acho que ela aparece quando eu falo quando eu falo ela fica em evidência agora você está falando por exemplo ela não está ficando em evidência ela mantém fixa comigo mas tudo bem eu vou monitorando enquanto você falar eu vou mudando para você o Leandro Teixeira observou uma coisa bem importante Diego quando você falou sobre captar informações na hora do cadastro e que você citou o exemplo da data de nascimento se ela for útil para você fazer ações de marketing você capta se não ou não mas tem mais um ponto importante de captação da data de nascimento por exemplo nesse mesmo exemplo que muitos antifraudes muitas intermediadoras de cartão de crédito elas utilizam a data de nascimento como mais um fator de validação daquela pessoa para dizer se o score dela é alto ou baixo para ver se libera se é possível fraude ou não Leandrão muito obrigado pela tua observação tem tudo a ver mesmo a gente acabou no exemplo não comentando está certíssimo tem adquirientes que elas obrigam você a pedir a data de nascimento acaba complexando um pouquinho mais o checkout mas é uma coisa que para o varejo muitas vezes não tem como correr disso porque o adquirente precisa dessa informação a Pamela a Pamela está pedindo um negócio que é só com você mesmo cara ela falou o seguinte o que a gente faz quando o PagSeguro cancela uma venda e não esclarece claramente o motivo e o cliente quer deixar a compra olha é aquilo que eu falei não é o PagSeguro que vai responder o teu cliente é você que escolheu o PagSeguro para ser intermediadora de pagamento então se ele cancelou a compra você precisa ter uma segunda forma de pagamento para o cliente tentar de novo cada adquirente cada meio de pagamento tem suas burocracias e taxas de aprovação então se um se um não aprova tanto porque você continua batendo a tecla nesse cara entendeu então vocês precisam sempre ter o mix ter uma alternativa para fazer isso se ele está cancelando e não está dando motivo o que acontece ele não dá motivo ele simplesmente fala não aprovado você precisa fazer um mapeamento de quais outras opções que você pode dar para o seu cliente e montar uma automação de e-mail para quando isso acontecer tudo fluir de uma forma natural entendeu olha infelizmente a intermediadora PagSeguro não aprovou outra compra mas temos outras opções para você porque você não tenta com esse link comprar pela operadora X entendeu trabalha em outras alternativas infelizmente você depende de terceiros ali eles não vão te dar toda a posição e você precisa fazer essa venda mas você pode fazer um fluxo interno que vai te ajudar a converter maravilha deixa eu ler mais uma aqui a Lidiane estava falando de experiência de entrega ela falou o seguinte ela gosta de enviar para meus clientes um recadinho cartão escrito à mão o que você acha disso Diego? perfeito cara dependendo tem uma escala disso né Rodrigo se não assim dependendo do quantos pedidos ela tiver por dia se ela chegar em 500 pedidos por dia vai contratar um monte de gente para escrever cartão mas a experiência é incrível quando você escreve a mão eu tenho hoje lojas que eu faço mentoria eles escrevem a mão perfumam a caixa e um pouco da embalagem para quando a pessoa abrir sair aquele cheirinho diferente e um cartão personalizado cara é sensacional eu acho assim em nível de experiência é o nível hard que eu chamo sabe a pessoa chega ao limite sabe incrível mesmo eu acho top também eu acho fantástico o Lidiane está certíssima claro tem essa questão que o Diego falou você não vai conseguir escalar isso quando você tiver seus 5 mil pedidos dia se eu marco que você chegue logo nisso vai ser difícil escalar mas enquanto isso não for um problema para você faça é super legal a gente envia também para clientes quando a gente manda alguma coisa para o cliente a gente manda também escrita a mão faz todo um trabalho personalizado humanizado se eu vi que você fez outras questões ali se imprime ou se é que é mais humanizado sim é mais humanizado essa certíssima continue assim até enquanto você conseguir mesmo escalando fazendo essa diferenciação no atendimento tem mais uma pergunta aqui Diego que é o Rafael Savoy está perguntando se o cupom de 15% é suficiente eu particularmente acho muito alto o que você acha Diego? também depende da margem que você tem no e-commerce mas 15% é bem agressivo mesmo tá tipo última instância ali eu não usaria eu deixaria 5% a 10% é um cupom legal que dá para você trabalhar bem ainda acho 10% muito ainda mas já é bem atrativo o suficiente para você converter entendeu? Rafael se for dentro do pop-up que eu falei ali na saída do carrinho o nosso estudo mostra que 5% é suficiente tá menos que 5% acaba não sendo tão atrativo e mais que 5% não dá a menor diferença a gente teve vários clientes que colocaram 10% de desconto outros com 5% de desconto a taxa de conversão foi exatamente a mesma tá e tiveram clientes que tem um tipo de média maior e tal eles colocaram um percentualzinho pequeno 2%, 3% não teve a mesma taxa de conversão tá então na média se você perguntar qual que é um percentual legal 5% 5% se for no pop-up você vai ter sucesso tá deixa eu ver aqui vou ler mais uma última pergunta Diego a gente tem mais 2 minutos no nosso albinário chegamos ao fim dele deixa eu pegar aqui deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui o Rafael a Ana aqui o Rafael Rafael ah não ela já ela comentou aqui ela já ela já falou sobre o que eu acabei de falar aqui já pesquisa recente 5% o pop-up comenta mais que 10 um brinde ou frete grátis mas vai da sua margem estratégia beleza obrigado Ana deixa eu ver aqui mais aqui o pessoal gostou da ideia do cheirinho na caixa né trabalhar as sensações do cliente sensação visual né sensação de sentir o cheiro da caixa isso é muito legal galera deixa eu ver se é isso aqui ele vai relacionar problemas sensacionais eu acho que é isso cara não vi mais agora perguntas para responder tá ótimo tá ótimo então o pessoal está comentando sobre a questão do cheirinho e é fantástico Diego comenta aí você falou queria dar um cupom queria até oferecer para quem não é cliente da SmartHint um cupom também da SmartHint mas fala aí da Rocket por favor legal bom são duas notícias para quem assistiu o webinar até agora para quem não tem a SmartHint e quer instalar quer testar a ferramenta é sensacional a gente já falou bastante experiência total eu vou colocar o link aqui o Gabi está pronto ali já para colocar um cupom na verdade é um link um código de indicação que você vai ter 15 dias grátis de SmartHint vai usar à vontade a ferramenta e comprovar o resultado dela então vai ativar agora para quem está assistindo pelo 99 e quem também ir lá no meu Instagram que eu já vou passar eu vou colocar também esse mesmo link essa é a primeira informação e quem quiser saber mais sobre e-commerce e Rocket como acompanhar como assistir os vídeos que vão ser lançados tá eu sugiro que vocês acessem um segundo link que vai inserir a seguida aí para vocês quem está assistindo pela 99 e quem entrar pelo meu Stories também vai ver vou colocar também esse link vocês vão poder se inscreverem e receber em primeira mão essa parte de conteúdo que está saindo aí hoje da e-commerce Rocket tá como é que a gente está fazendo esses lojistas venderem cada vez mais beleza então são essas duas dicas a primeira é 15 dias gratuitos com a SmartHint usar à vontade a ferramenta e comprovar o resultado e a segunda é ter a experiência de ver como é que funciona a e-commerce Rocket como que todos esses vídeos de lojistas e testes que a gente faz todo dia podem agregar e fazer vocês venderem mais beleza Rodrigo maravilha Diego fala aí para a gente agora as considerações finais seu último minutinho bom eu vou novamente vou postar tudo isso no Stories para vocês não esquecerem tudo que eu falei hoje aqui agradecer Rodrigo pelo convite toda a equipe da SmartHint que está por trás tem uma galera aí viu pessoal acho que é só ele aqui tem uma galera controlando isso tem gente na Europa tem gente no Brasil tudo fazendo isso acontecer hoje e deixar o meu Instagram para o pessoal que não me segue ainda tá então quem for escrever aí no YouTube ou no 99 é arroba de dih santana br me segue lá que vocês vão conseguir ver todos esses tópicos do webinar de hoje e todos os links que eu estou mostrando para vocês aqui também e Rodrigo mais uma vez obrigado pelo convite cara é um prazer participar com você desse tipo de conteúdo tá isso aí Diagão tamo junto cara eu que agradeço mais uma vez aí tua presença para enriquecer aí nosso nosso webinar nossa tarde levar um conteúdo rico o que eu posso falar para vocês pessoal de considerações finais invista em usabilidade invista em aumentar a experiência de compra do seu cliente isso vai fazer muita diferença para você já no curto prazo você vai entender que a sua loja fica mais atrativa ela atende o teu cliente de uma forma melhor e que a concorrência muitos mas muitos não estão dando bola para isso então você já vai sair na frente dos outros fazer pagar a mídia trazer a gente para a loja isso todo mundo está fazendo mas investir em experiência de compra ninguém está fazendo e detalhe faça isso já porque daqui a dois anos normalmente é isso quando alguma coisa nos Estados Unidos pega dois anos depois aqui no Brasil também então daqui a dois anos todo mundo vai estar fazendo então você tem que sair na frente para você já estar lá na frente daqui a dois anos cuidando de outras coisas e não mais experiência como vai estar todo mundo daqui a pouco fazendo isso então essa é a minha dica o próximo webinar e-commerce de impacto nós vamos trazer um outro fera de mercado que é o Alex Moro será no Tommy Notch o pessoal Save the Date será no dia 12 do 4 às 4 horas da tarde como foi esse agora aqui então nós teremos mais uma hora para conversar sobre marketplace para quem não sabe o Alex Moro é especialista em marketplace e vai estar aqui trazendo informações para você tirando todas as suas dúvidas então vai ser uma tarde muito rica também pessoal muito obrigado pela participação de todos vocês vocês se enriquecem nesse nosso programa se você tiver sugestões eu já pedi isso e peço de novo sugestões de assunto que você queira ver aqui no e-commerce de impacto manda para mim r.smarthint.com.br manda direto para mim que eu vou trabalhar se você quer ouvir um especialista de mercado fala quem é eu vou atrás vou trazer para conversar com vocês porque esse é o objetivo do programa o programa só existe para levar conteúdo rico para você se você me falar qual é o conteúdo que você quer ver ele se transforma em mais rico ainda então muito obrigado para vocês tenha um excelente final de sexta-feira e até o próximo valeu galera tchau 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 tchau